Já foi, ó! Uuuh! Tá só de domínio Cara, eu vou fazer o Sukuna Você faz o Yujiogo Eu vou puxar a flecha Não, você que puxou Deve ter ajudado ainda Vai Você errou o Yujiogo Você vai fazer esse kamon assim Tipo se o kameram errar assim que ele vai soltar no suku E agora? Agora você fica queimado Tome É assim que a gente começa mais o Jutsu Do anime do ano até o momento Vai ser ano O ano tá acabando? Vai dar uma coisa até Eu tô queimado nessa porra Mas eu tô... Alguém tem que fazer alguma coisa Pra ir pra frente Subir, pô Vamos ver o que vai ter no episódio de hoje Vamos ver aquela perninha branca lá É Ainda não acabou a esporradaria A perninha branca eu... Olha quem? É Eu tava meio forte É, eu achei que era uma estrela Aquela piada ali Foda Vou dar play Vamos ver Mas só depois de tudo no espanho ele tem mais o tempo Ah Prometa o nível Prometa o nível Prometa o nível Pes O nível Número Marca Prometa o nível Pes Pes Em Pes Party Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto